Olá pessoal, mais uma dica do canal Loterias Dica Fácil para você da Loto Fácil. Usamos a seguinte técnica, números variáveis 14, o número 1, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E usamos números fixos, 11 números fixos, número 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17 e o número 19. Com essa técnica, preparamos 20 jogos de 15 dezenas para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Usando essa técnica, com certeza aumentam as suas chances de acertar 11, 12, 13, 14, até mesmo os tão sonhados 15 acertos da Loto Fácil. O valor total desta aposta é de R$ 50,00. Copie a aposte e boa sorte é o que deseja Loterias Dica Fácil. Não se esqueça de participar do nosso canal se inscrevendo e dando seu like.